Música Amém! Bem, mais uma aula do IDEA, vamos dar prosseguimento, nós falamos na última aula sobre Cristo ser o nosso acesso, Cristo ser o nosso acesso à presença de Deus e uma vez que nós adentramos em Cristo, nós estamos em Cristo, nós estamos na presença de Deus. Eu quero falar sobre o fato de nós celebrarmos essa presença, porque estar na presença de Deus é uma coisa. Agora, como é que nós respondemos à presença de Deus? O que acontece uma vez que nós estamos na presença de Deus? E é isso que eu quero ver com você hoje. Deus nos chama para nós sermos claramente perceptivos da sua presença, quando nós nos encontramos no seu nome. Quando nós nos ajuntamos, seja no domingo, seja no meio da semana, numa quinta-feira, numa terça-feira, numa quarta-feira. Quando nós nos encontramos, nós nos encontramos para a celebração. Tanto que muitas igrejas, no domingo, eles dizem lá que é culto de celebração. Porque nós nos ajuntamos para celebrar alguns fatos, algumas realidades que são importantíssimas. E muitas vezes nós vamos à igreja sem saber quais são esses fatos, sem saber quais são essas realidades. E nós devemos estar perceptivos dessa realidade. Eu quero que você abra comigo em Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. A partir do verso 1, nós vamos ler dois relatos, algo muito interessante que Deus me mostrou, que tem marcado a minha vida, de como eu celebro a presença de Deus. E Lucas capítulo 7, a partir do verso 1, diz assim. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras, dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente e quase a morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus com instância, lhe suplicaram, dizendo, este, ele é digno de que lhe faças isso. Porque é amigo do nosso povo e ele mesmo nos edificou na cenagoga. Então Jesus foi com eles. E já perto da casa, o centurião enviou-lhes amigos para lhe dizer, Senhor, não te incomodas, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda uma palavra e o meu rapaz ficará curado. Aqui a gente já vê logo uma posição. Uma posição de honra. Uma posição de valorização. Nós podemos ver claramente que, para o centurião, a presença real, ela era tão cheia de glória e honra, que a sua humilde casa, por melhor que fosse, não estava pronta para hospedar tamanha glória, tamanha honra. E o interessante é que o centurião, ele coloca-se numa posição de humildade. Olha só, ele já começa a receber a Jesus em uma posição de humildade. Ele diz assim, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno. Eu não sou digno de que entres na minha casa. Isso testemunha não apenas os seus pensamentos, mas rebaixados com relação a si mesmo, apesar da grandeza da sua posição. Ele era um centurião. Ele tinha autoridade. Mas ele se coloca debaixo, porque ele percebe a quantidade de glória que Jesus tem. Ele percebe, na realidade, a posição de Jesus. Ele entende que Jesus era um profeta de Deus. Então, ele, como autoridade, se coloca debaixo, se rebaixa, apesar da grandeza da sua posição, mas também dos seus mais altos pensamentos sobre Cristo. Ele eleva os pensamentos sobre Cristo. E muitas vezes, gente, a gente vem para a igreja, a gente começa a se reunir, e nós estamos pensando em nós mesmos. Nós estamos pensando naquilo que nós podemos receber. E nós não estamos elevando os nossos pensamentos sobre Cristo e nos colocando debaixo para que Ele seja exaltado. Nós nos reunimos para que Ele seja exaltado, porque Ele é digno de toda honra. Ele é digno de toda glória. Ele é o Senhor da força. Ele é o Deus eterno. Então, nós, por maior que seja a sua posição, você pode ser um mega empresário. Você pode ter feito três faculdades de teologia. Ainda assim, Cristo é maior do que você. Ainda assim, Cristo é maior do que eu e você juntos. Cristo, Ele foi exaltado por Deus. O centurião sabia disso. O centurião sabia que a sua posição diante do profeta de Deus não era nada. Ele sabia como honrar a um profeta de Deus. Então, a gente vê, logo nesse início, até o versículo 7, nós vemos que o centurião, ele recebe a presença de Jesus com honra. E isso através da sua palavra. Ele diz, olha só, a sua presença, ela física, a minha casa não está pronta para recebê-la, mas manda uma palavra. E Ele fala, olha, a tua palavra, ela não é digna de menos honra, mas eu estou pronto para receber a tua palavra com o mesmo nível de honra. Manda a tua palavra, porque eu estou debaixo de autoridade. Então, já vai começando a perceber, porque nós vamos chegar num nível aqui onde a gente vai conseguir entender tudo isso que aconteceu com esse homem. E eu quero que você pule lá para o verso 36, porque nós vamos ver uma outra história que vai mostrar um pouco do contraste dessa situação que aconteceu com o centurião. Lá no capítulo 7, verso 36, diz assim, Esse fariseu já acha que ele é digno de receber a Jesus na sua casa. Eu sou digno, então eu vou convidar a Jesus para entrar na minha casa. E Jesus, Ele responde. Jesus responde aos convites porque Jesus tem algo para fazer. A palavra de Deus diz que Jesus veio com uma missão. Com uma missão específica. Então, se você convida Jesus, Ele vai fazer algo. E aonde está Jesus, amados? Algo bom vai acontecer. Jesus tem o poder para curar. Jesus tem o poder para salvar. Jesus tem o poder para perdoar pecados. Uma vez que você convida Jesus e você abre o seu coração, algo bom vai acontecer. E esse fariseu, ele sabia disso. Então, ele convida Jesus com a expectativa de que algo bom vai acontecer. Existe algo de errado com isso? Sim e não. Porque depende dos nossos motivos. E Jesus, Ele está sempre perceptivo dos motivos das pessoas. Não adianta você querer convidar a Jesus para que Ele faça algo e você não queira a sua presença. Porque o coração e a manifestação devem estar juntos. Eu já falei, já citei isso aqui para você, que a adoração e o coração do adorador, ou seja, a oferta e o coração do ofertante tem que ser um. Se o motivo que você tem é só de receber, para você mostrar para as outras pessoas o quão digno você é de receber, aquilo que você espera talvez não se manifeste. Porque a palavra de Deus diz que você não recebe porque você pede mal, para esbanjar nos seus próprios prazeres. Então a presença de Deus se manifesta e nesse caso Jesus aceita o convite do fariseu, Ele entra na casa do fariseu, né? E eles começam ali a conversar. Jesus senta-se à mesa e mesa é um lugar de comunhão. Mesa é um lugar de comunhão. Nós vamos ver isso mais à frente. Verso 37. Então, e eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com um guento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com seus próprios cabelos e beijava-lhe os pés e os ungia com um guento. Essa mulher, ela não só ficou à mesa, ela foi ao encontro de Jesus. E a Bíblia relata que ela tocava a Jesus, que ela lavou os pés de Jesus, que ela ungiu a Jesus. Tudo isso por causa de um desejo, tudo isso por causa de uma posição de honra. continue lendo aí. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo, se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. o Simão estava totalmente perdido. O fariseu estava totalmente perdido. Ele convida a Jesus como mestre e provavelmente para esbanjar, olha, Jesus está indo na minha casa. Ele convida os seus amigos para dizer, Jesus está indo na minha casa. Ele aceitou o meu convite. e de repente, no meio da festa, entra uma mulher que não foi convidada e ele fica chateado. E ele diz, poxa, mas se esse cara fosse profeta mesmo, ele saberia. Ou seja, ele não recebe Jesus como profeta, ele recebe Jesus como mestre. e ele não consegue perceber que a própria presença de Deus está naquele lugar. E ele não responde de forma adequada. Então, enquanto o centurião recebeu a Jesus como profeta, Senhor, manda uma palavra que você sabe que o profeta ele é a boca de Deus. No Antigo Testamento, eles eram a boca de Deus. Então, o centurião, o que ele está reconhecendo? reconhecendo a Jesus. Ele está reconhecendo a Jesus como profeta. Senhor, manda uma palavra. Você lembra de Naaman? O profeta não foi até Naaman. Ele mandou uma palavra através do seu servo. Olha, fala com ele para que ele se banhe no Rio Jordão sete vezes. Ele mandou uma palavra. O centurião reconhecia isso. Reconhecia que Jesus era um profeta. Senhor, manda uma palavra. mas Simão não reconheceu Jesus como profeta, como boca de Deus naquele lugar. Simão reconheceu que Jesus era mestre, ou seja, ele era conhecedor da lei. Vamos debater a lei? Vamos ver o que você entende da lei? Eu vou te mostrar o quanto eu conheço da lei. Simão provavelmente convida Jesus para um debate. Ele o reconhece como conhecedor da lei, como conhecedor da verdade, como conhecedor da palavra, mas ele não o reconhece como boca de Deus, como sendo a própria palavra de Deus no meio dele. E quantas vezes, quantas vezes, nós estamos nos reunindo juntos, e nós entendemos que algo está sendo falado, algo está sendo pregado, e nós entendemos que isso é conhecimento de Deus, e nós não interpretamos esse conhecimento de Deus como sendo o próprio Deus. Porque o verbo era Deus, a palavra era Deus. Então existem essas duas situações, o centurião recebe a Jesus como profeta de Deus através da sua palavra. Simão recebe Jesus, Jesus se assenta à mesa para ter comunhão com Simão, e Simão não o reconhece como sendo a própria palavra de Deus. Perceba isso nessa noite, perceba isso. Diriziu-se Jesus ao fariseu e disse, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu, diz-lhe a mestre, olha só, ele reconheceu como mestre, diz-lhe a mestre, certo credor tinha dois devedores, um lhe devia quinhentos denários e o outro cinquenta. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos, qual deles portanto o amará mais? Respondeu-lhe Simão, suponho que aquele é quem mais perdoou. Replicou-lhe, julgaste bem e voltando-se para a mulher disse a Simão, veja essa mulher, entrei em tua casa e não me deste água para os pés, esta porém regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos. Jesus dá um tapa na cara de Simão com luva de pelica, porque ele olha para a mulher e fala com Simão, ele nem mesmo olha na cara de Simão, ele repreende a Simão olhando para a mulher, Jesus vira para a mulher, repreende a Simão e exalta aquela mulher a quem todos consideravam que não era digna de estar naquela casa. e o interessante é que aquela mulher deixa aquela casa justificada, os pecados delas foram cancelados e Simão sai dali ou fica na sua própria casa repreendido, por isso quando Jesus está presente ele quer esse tipo de resposta gente, quando Deus está presente no nosso meio, porque quando nós levantamos a ele um trono de louvor ele se assenta nesse trono ele está no meio dos nossos louvores diz a palavra e ele vem para pessoalmente receber o teu louvor receber a tua honra receber a glória que é devida ao seu nome através da sua pessoa ele vem pessoalmente mas ele espera esse tipo de atitude do centurião e dessa mulher atitude de honra atitude de glória verso 45 não me deste ósculo ela entretanto desde que entrei não cessa de me beijar os pés não me ungiste a cabeça com óleo mas essa com bálsamo ungiu os meus pés por isso te digo perdoados lhe são os seus muito pecados porque ela muito amou mas aquele a quem pouco se perdoa pouco ama então disse a mulher perdoados são os teus pecados os que estavam com ele a mesa começaram a dizer entre si quem é este que até perdoa pecados mas Jesus disse a mulher a tua fé te salvou olha só como é que a fé está inserida no contexto da nossa adoração você não consegue adorar a Deus sem fé para essa mulher para fazer o que ela fez ela teve de ter fé ela teve de ter confiança essa mulher ela teve de ter uma confiança a tal ponto de entrar numa casa alheia beijar os pés de uma pessoa que era tida como profeta de Deus ela teve de reconhecer que ele era o profeta de Deus o servo de Deus ele era o servo de Deus essa mulher teve de ter fé fé é substância é evidência fé é substância da nossa adoração e essa mulher teve de ter fé teve de manifestar fé o problema então gente está onde? na nossa percepção como nós percebemos a presença de Deus tantas vezes eu bato nessa tecla hoje tantas vezes a gente vem né para um culto de celebração e a gente está celebrando uma pessoa sem perceber a presença daquela pessoa e sem percepção gente você não consegue responder marque isso na sua apostila percepção determina recepção ou seja uma resposta que determina a sua recompensa percepção determina a sua recepção que determina a sua recompensa se você me tem como uma pessoa que esse camarada não conhece nada então a sua percepção da minha pessoa vai determinar a sua resposta a sua recepção perdão daquilo o que você pode receber de mim e se você não recebe de mim ou você não me recebe você não recebe a recompensa aquele que recebe o profeta na qualidade de profeta o que acontece ele recebe a recompensa de profeta então a sua percepção determina a sua recepção que vai gerar uma resposta e essa resposta vai determinar a sua recompensa determinada na sua recepção e na sua resposta não é chegar aqui e de maneira aleatória de maneira como posso dizer de maneira qualquer responder a qualquer coisa nós temos que estar perceptivos ouvindo e percebendo você consegue receber de maneira mais apropriada recebendo você sabe como responder e respondendo você recebe a tua recompensa é sempre assim gente percepção determina recepção recepção ela aponta a tua resposta e a tua resposta determina a tua recompensa quero ver alguns exemplos com você por exemplo o exemplo de Abraão Gênesis 18 Gênesis 18 verso 1 até o verso 10 Gênesis 18 Gênesis 18 verso 1 até o verso 10 apareceu apareceu o senhor Abraão nos carvalhais de Manri quando ele estava assentado à entrada da tenda no maior calor do dia estava lá bebendo seu suquinho no calor do dia debaixo da sua tenda aproveitando uma sombrinha levantou ele os olhos olhou e eis três homens de pé em frente dele vendo-os correu da porta da tenda ao seu encontro e prostou sem terra olha a sua percepção ele percebeu esses três homens não são qualquer homens houve uma percepção em Abraão para poder correr para esse homem se fosse qualquer pessoa imagina você está sentado na tua tenda calorzinho um suquinho de limão com bastante gelo você está bebendo maravilha de repente aparecem três pessoas no estado comum você senta lá e você pergunta tudo bom posso te ajudar Abraão teve uma resposta totalmente diferente a isso para mostrar a percepção que ele tinha de quem eram essas três pessoas ele vendo-os diz lá o verso 2 correu da porta da tenda gente quando nós estamos celebrando juntos há uma certa reação de pessoas que percebem e há uma outra reação de pessoas que não percebem as pessoas que percebem correm elas veem percebem e correm as pessoas que não percebem ficam para trás mas por que que eles estão correndo por que que a adoração deles é tão intensa por que que quando eles estão sentados ouvindo a palavra eles estão assentados de tal maneira que o seu corpo permite com que eles fiquem mais perceptivos da verdade por que as pessoas ao teu redor não entendem por que a tua adoração é tão extravagante é porque a presença de Deus se manifestou essa pessoa percebeu e correu para receber vendo escorreu da porta da tenda ao seu encontro prostrou-se em terra e disse senhor meu se acho mercê em tua presença rogo-te que não passes do teu servo gente Abraão que era senhor de várias coisas de animais ele se coloca como servo o chefe da casa se humilha e se coloca como servo porque ele percebeu pela simples atitude de receber determina como ele vai receber aqueles homens como é que ele recebeu ele se prostrou na nossa recepção está também a nossa resposta gente ele se prostra em atitude de humilhação prostrar-se quer dizer que você vai até o mais o mais baixo nível para que aquela pessoa você fica no nível do pé daquela pessoa você fica no nível do pé para que aquela pessoa seja vista e exaltada eu me rebaixo e você se exalta você lembra de João Batista convém que ele cresça para que eu diminua convém que ou perdão convém que eu diminua para que ele cresça então é uma atitude que você tem que ter é uma atitude que você tem que ter quando a presença de Deus se manifesta capítulo 18 verso 4 traga-se um pouco de água lavai os pés e repousai debaixo dessa árvore trazei um bocado de pão refazei as vossas forças visto que chegasteis até vosso servo o chefe da casa se faz servo depois seguireis avante responderam faze como disseste faze como disseste apressou-se apressou eu gosto eu gosto de prestar atenção nessas palavras apressou-se foi rápido quando o Espírito de Deus se manifesta nós temos que ser rápido para fazer as coisas e isso faz parte do nosso treinamento você sabia disso faz parte do nosso treinamento apressou-se pois Abraão para a tenda de sal ele disse amasse de pressa três medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho Abraão por sua vez correu ao gado tomou um novilho tem um ruibão e deu ao criado que se apressou em prepará-lo tomou também coalhada e leite e o novilho que mandaram a preparar e pôs tudo diante deles olha só essa oferta gente três medidas falando de uma medida excelente de flor de farinha depois um novilho tudo isso adiante deles que oferta maravilhosa pôs tudo isso diante deles e permaneceu de pé junto a eles debaixo da árvore e eles começaram sabe o que é isso aí? é uma atitude de um servo você lembra de Josué? o que ele estava fazendo enquanto o seu senhor Moisés estava dentro da tenda da congregação enquanto ele estava tendo um relacionamento com Deus Josué estava do lado de fora em pé esperando isso é uma atitude de um servo senhores estou aqui a vossa disposição se vocês precisarem de alguma coisa é só me chamar nós somos administradores e a palavra em inglês steward significa que você é um mordomo das coisas de Deus isso quer dizer que você está à disposição para quando ele te chamar e Abraão se coloca nessa posição ele fica em pé esperando Senhor o que queres fazer? o que você quer agora? e quantas vezes nós estamos num culto na celebração e nós estamos esperando receber ao invés de dar nós somos os mordomos gente nós somos os servos entenda isso então lhe perguntaram Sara tua mulher onde está? ele respondeu está aí na tenda disse um deles certamente voltarei a ti daqui a um ano e Sara tua mulher dará à luz um filho Sara estava escutando a porta da tenda atrás dele então amados a percepção a recepção a resposta de Abraão determinou a sua recompensa qual foi a recompensa? um filho a percepção a recepção a resposta de Abraão determinou a sua recompensa qual foi essa recompensa? um filho vamos ver outro exemplo Gideão lá no livro de Juízes um pouco mais adiante Juízes capítulo 6 partir do verso 12 você sabe que Gideão estava no lugar errado fazendo o que não devia a Bíblia diz aqui no verso no verso 11 que ele estava malhando o trigo no lagar não devia se malhar o trigo no lagar mas ele estava com medo do que estava acontecendo do lado de fora mas foi nesse momento que a Bíblia diz que o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse o Senhor é contigo homem valente respondeu-lhe Gideão ai Senhor meu se o Senhor é conosco por que nos sobreveio tudo isso? e que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram dizendo não nos fez o Senhor subir do Egito porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos Midianitas então se virou o Senhor para ele e disse vai nessa tua força e livra Israel da mão dos Midianitas porventura não te enviei eu e ele lhe disse ai Senhor meu com que livrarei Israel eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor da casa do meu pai tornou-lhe o Senhor já que estou contigo mais uma vez Deus fala eu estou contigo ferirás os Midianitas como se fossem um só homem ele respondeu se agora achei mercê diante dos teus olhos dá-me um sinal de que és tu Senhor que me falas rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte e traga a minha oferta Senhor fica aqui por favor porque eu vou trazer uma oferta e a deponha diante ti respondeu ele esperarei até que volte então Gideão percebe a presença de Deus e o recebe como de mãos vazias não Senhor eu vou lhe trazer uma oferta eu vou lhe dar algo que é digno da tua presença verso 19 então Gideão entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de uma efa de farinha e carne pôs num cesto e o caldo numa panela e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe o apresentou porém o anjo de Deus lhe disse toma a carne e os bolos asmos põe-nos sobre esta penha sobre esta pedra e derrama-lhes por cima o caldo e assim o fez estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos asmos então subiu fogo da penha e consumiu a carne e os bolos e o anjo do Senhor desapareceu da sua presença viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse ai de mim Senhor Deus pois viu o anjo do Senhor face a face porém o Senhor lhe disse paz seja contigo não temas não morrerás então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou de o Senhor é paz Jeová Shalom ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra que pertence aos habias ritas então amados Gideão ele percebe a presença de Deus e a recompensa de Gideão foi a própria paz de Deus ele não foi consumido Deus lhe visitou face a face ele reconhece isso traz uma oferta e no final ainda edifica um altar de celebração porque ele viu o Senhor face a face e não foi consumido paz seja contigo ele recebeu paz Shalom Ordem no meio daquele caos qual foi a recompensa dele? Paz ele recebeu paz terceiro a mulher de Bereia vá um pouquinho mais pra frente segunda reis segunda reis capítulo 4 verso 8 até o 16 certo dia passou Elias por Sunem onde se achava uma mulher rica a qual constrangeu a comer o pão daí todas as vezes que passava por lá entrava pra comer e disse seu marido veja que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus olha a percepção façamos-lhes pois em cima um pequeno quarto obra de pedreiro e ponhamos-lhe numa cama uma mesa ponhamos nele uma cama uma mesa uma cadeira e um candeeiro quando ele quando ele vier a nossa casa retirar-se-á para ali um dia vindo ele para ali retirou-se para o quarto e se deitou então disse ao seu moço Geazi chama esta tsunami e chamando a ela ele se pôs diante do profeta ela se pôs diante do profeta eis que disseram ao seu moço diz ele eis que tu tens tratado com muita abnegação que se há de fazer para ti haverá alguma coisa de que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército ela respondeu habito no meio do meu povo então disse o profeta que se há de fazer por ela Geazi e respondeu ora ela não tem filho e o seu marido é velho disse Eliseu chama chamando-a ela ela se pôs à porta disse-lhe o profeta por este tempo daqui a um ano abraçarás um filho ela disse não meu senhor homem de Deus não mintas a tua serva concebeu a mulher e deu luz a um filho a recepção gente determina a nossa recompensa como nós respondemos com essa recepção determina a nossa recompensa muitas vezes amados o senhor aparece mas as pessoas não sabem o que fazer ou como responder a ele mais uma vez a percepção determina como nós vamos como nós vamos receber e recebendo nós temos que aprender a responder nós vamos ver em módulos mais futuros nas nossas escolas nas nossas matérias mais gerais onde nós vamos falar sobre ações de graças onde nós vamos falar sobre louvor adoração a maneira como nós respondemos a Deus baseado em um outro módulo chamado de sabedoria temor e honra que nós vamos ver muito mais a fundo esse conceito de honra aqui nós estamos falando em matéria mais específica para a vida de um líder de louvor que nós temos que perceber gente nós temos que como líderes perceber a presença de Deus para que nós possamos em unidade responder a Deus nós temos que ter essa capacidade então muitas vezes o senhor aparece e nós não sabemos como responder essa escola está aqui para ensinar tudo isso a você são várias matérias são várias várias vários módulos para que você passo a passo entenda que não é algo complicado mas é algo que nós temos que parar ir devagar e prestar atenção no que a palavra de Deus nos manda nós temos que aprender a perceber nós temos que aprender percebendo receber aquela pessoa e recebendo nós possamos responder a nossa recepção é a nossa resposta a maneira como nós recebemos a pessoa é a nossa resposta a percepção daquela pessoa e é aí que nós recebemos a nossa recompensa veja só João capítulo 1 verso 10 a verso 12 diz assim o verbo estava no mundo o mundo foi feito por intermédio dele mas o mundo não o conheceu e essa palavra aqui tem o sentido de percebeu o mundo não o conheceu porque ele não percebeu veio para o que era seu e os seus não o que? não o receberam recepção mas a todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus está aí a recompensa percepção ele veio para os seus e os seus não o conheceram percepção ele veio para o que era seu e os seus não o receberam está aí a recepção e qual é a recompensa? todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus em Lucas capítulo 7 voltando lá para Lucas capítulo 7 verso 24 ainda para ver essa 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 formulazinha de percepção recepção que nos ajuda a entender Lucas capítulo 7 verso 24 a 35 diz assim tendo-se retirado os mensageiros passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João que saíste a ver no deserto um caniço agitado pelo vento que saíste a ver um homem vestido de roupas finas os que se vestem bem e vivem no luxo assistem nos palácios dos reis sim que saíste a ver um profeta sim eu vos digo e muito mais que um profeta este é aquele de quem está escrito eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro o qual prepara o teu caminho diante de ti e eu vos digo entre os nascidos de mulher ninguém é maior do que João mas o menor no reino de Deus é maior do que ele verso 29 todo o povo que o ouviu e até os publicanos reconheceram a justiça de Deus tendo sido batizados com o batismo de João agora verso 30 mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram olha a resposta dos fariseus e dos intérpretes da lei eles rejeitaram porque eles não perceberam que Jesus era o filho de Deus eles rejeitaram quantos a si mesmos o designo de Deus não tendo sido batizados por ele aqui pois compararei os homens da presente geração e aqui são eles semelhantes são semelhantes a meninos que sentados na praça gritam uns para os outros nós vos tocamos flauta e não dançastes entoamos lamentações e não chorastes ou seja em outras palavras nós começamos a música e vocês não responderam com danças com celebração o convite estava feito mas não houve resposta porque não houve resposta porque não há percepção quando você está aqui em cima liderando louvor e você vê que as pessoas não respondem não há resposta porque não há percepção você tem que entender que quem faz essa obra é o Espírito Santo você tem que entender que nós estamos aqui em cima criando um ambiente entenda e veja se os seus músicos estão conectados entenda se o seu coração está conectado com Deus a ponto de perceber a presença de Deus é isso que ele quer que seja feito mas não tente forçar as pessoas a perceberem porque isso é obra do Espírito Santo isso é obra da comunhão com Deus ninguém que não tenha comunhão com Deus será perceptivo da presença de Deus então as pessoas não respondem porque não há percepção elas não gastam tempo com Deus e quando Deus se manifesta no meio da congregação elas não conseguem definir elas não conseguem saber quem é quem então elas vão no modo automático olha se eu gasto tempo com Deus durante a semana eu ouço a sua voz eu sei quem ele é eu sei como ele opera quando eu chego no meio da congregação e nós estamos louvando e o ambiente está carregado com a glória de Deus eu sei que Deus está presente agora as pessoas que não gastam tempo com Deus não vão ser perceptivas se Abraão não tivesse gastado tempo ou gasto perdão tempo com Deus ele não perceberia que aqueles três homens eram o seu Senhor ele não conseguiria perceber Gideão pede uma prova se és tu mesmo então fica aqui que eu vou trazer uma oferta a mulher de Iberéia a mulher Tsunamita ela ela percebe que aquele homem era o homem de Deus então ela traz uma oferta então não tente forçar algo que as pessoas não percebem gente comunhão com Deus é algo que você não pode forçar as pessoas a terem é algo que elas tem que ter de forma natural porque elas desejam porque elas entendem o preço do sangue nós falamos isso na aula passada elas entendem o preço do sangue o valor do sangue de Jesus que foi derramado para que eu tenha comunhão com Deus verso 33 pois veio João Batista não comendo pão nem vinho nem bebendo vinho dizeis tem demônio veio o filho do homem comendo e bebendo dizeis eis aí um glutão e bebedor de vinho amigo de publicanos e pecadores mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos ou seja os filhos da sabedoria são o fruto são o efeito são o resultado da sabedoria e nós sabemos que Cristo é a sabedoria de Deus Colossenses capítulo 2 verso 3 portanto a prática da verdade é vista no fruto da vida dos filhos de Deus a prática da verdade é vista no fruto da vida dos filhos de Deus como é que eu vejo essa que a pessoa é um filho de Deus pelo fruto pelo fruto conhecereis que sois meus discípulos a pessoa é vista como filha de Deus pelo fruto e os métodos usados por Cristo são justificados pelos seus efeitos na vida daquele que se entrega a Deus aquele que se entrega a Deus é uma pessoa perceptiva ele deixa ser trabalhado e Deus usa o modo como ele quer para trazer a verdade à tona e a evidência da verdade é a libertação a evidência da verdade é a libertação e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará então para a gente terminar como é que essa mulher aquela mulher que chegou lá na casa de Simão o fariseu como é que ela respondeu a Deus como é que ela recebeu a Deus primeiro ela colocou água nos seus pés ela limpou os pés de Jesus isso fala de humildade fala da posição de servo melhor quem limpava os pés era o menor do menor do menor do menor do menor dos servos Tiago capítulo 1 verso 21 na NVI diz assim portanto livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês a qual é poderosa para salvá-los aceitem aceitem mas para eu aceitar essa palavra como sendo a palavra de Deus eu preciso perceber segundo ela beijou a Jesus e beijos são atitudes de adoração é o sinal de boas-vindas a um amigo interessante que a palavra aqui para beijo é filema e filema vem de fileio que fala de ser amigo de alguém de ter afeição o que revela uma ligação pessoal e íntima com aquela pessoa então aquela mulher ela estava mostrando ali uma posição de intimidade de adoração olha só que interessante quando você vai no salmo segundo salmo messiânico de Jesus ele diz assim servi salmo 2 verso 11 servir ao Senhor com temor alegrai-vos nele com tremor olha só a percepção olha só o que tem que ter nessa nossa quando nós celebramos a presença de Deus servir ao Senhor com temor nós estamos vendo isso ao longo dessas passagens alegrai-vos nele com tremor beijai o filho porque o beijo é símbolo de amizade o beijo é símbolo de intimidade pessoal de relacionamento pessoal beijai o filho e aqui ele diz para que ele não se rir e não pereçais no caminho o que que acontece as pessoas aceitam Jesus como Senhor mas elas não tem intimidade elas perecem no caminho porque o filho se irrita porque o sangue foi dado para que você tivesse comunhão íntima e pessoal com Deus uma vez que você não tem comunhão com Deus ele não pode se envolver na sua vida uma vez que você decide não ter comunhão com Deus ele não pode se envolver de maneira pessoal na sua vida imagina Jesus que pagou o preço por você e você disse não tá bom Senhor você vai ser o Senhor na minha vida mas você esquece de Deus Deus é um Deus que tem personalidade que tem sentimentos imagina isso imagina como Deus se sente por pagar um preço por você e você não está nem aí para isso então o beijo é símbolo de intimidade pessoal e o terceiro óleo que é o reconhecimento do chamado de Deus em Cristo é um recebimento de um amigo mais uma vez e como é que Deus está presente hoje no nosso meio como é que nós podemos percebê-lo claro de muitas maneiras mas eu quero comentar aqui sobre duas maneiras que foram mostradas nesses dois exemplos de Lucas capítulo 7 que é a palavra de Deus e a santa ceia ok nós vamos ver isso na próxima aula mas entenda que você foi salvo com o propósito você foi salvo com o propósito um de ser liberto dois de ter comunhão com Deus três de ser um agente transformador no mundo então entenda que a percepção determina a sua recepção e essa recepção determina aquilo que você recebe de Deus a Bíblia é clara eu honro os que me honram se você dá honra você recebe honra se você dá glória você recebe glória amém Deus te abençoe e nos vemos na próxima aula e a próxima aula a próxima aula Obrigado.